Música E aqui a estrela brilhou, as cinzas do mundo levantou, e quem é conto, Deus é o Senhor. Música Deus, tu és grande, és inessível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Música Deus, tu és grande, és inessível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Música A água que o tomou, os olhos de cego curou, ninguém é conto, e quem é conto, e quem é conto, e quem é conto, e quem é conto, Música Deus, tu és grande, és inessível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Música Deus, tu és grande, és inessível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Música 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 Música